E agora pela manhã a prefeitura convocou uma coletiva de imprensa sobre a greve dos servidores. O Samuel está ao vivo acompanhando passo a passo, está ao lado do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Samuel, boa tarde. Boa tarde, Pulse, boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Estou aqui ao lado do prefeito Duarte Nogueira, que hoje em coletiva de imprensa anunciou a última cartada, seria a última proposta aos servidores municipais para encerrar de vez esta greve que já se estende há mais de 15 dias. Prefeito, primeiramente citando uma frase dita pelo sindicato ontem, coletiva, que a prefeitura não está cumprindo uma determinação judicial sobre divulgação de listas de servidores que deveriam estar trabalhando ou não. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A prefeitura cumpre e cumpriu todas as determinações judiciais, tanto é que não houve nenhuma contestação judicial contra a prefeitura até então. E tudo aquilo que for legal, nós iremos observar estritamente para cumprir. Agora, qual é a proposta apresentada? Quais são os números oferecidos aos servidores? Bom, todos sabem que o orçamento do município de Ribeirão Preto não prevê um único centavo de aumento para os servidores este ano. Orçamento que foi votado no ano passado. No entanto, nós estamos fazendo várias economias, relacionando outras formas de gastos, para poder atender a pedido do servidor de 4,69%, que é a reposição inflacionária de março de 16 a março de 17. Não dá para fazer numa única etapa. A proposta que nós havíamos anunciado, nós vamos melhorar. Nós vamos antecipar a parcela de outubro para setembro e a de janeiro para dezembro, que também vai aumentar e implicar no reajuste no décimo terceiro. Vamos dar a integral reajuste de 4,69% no Vale Alimentação, que hoje já é de R$ 823,00. Vai ter um aumento de 4,69%, tanto para os servidores quanto para a cesta nutricional dos aposentados. Naquilo que diz respeito aos dias parados, nós vamos dialogar com os representantes dos servidores, o próprio sindicato, e encontrar uma forma de repor essas horas e esses dias, principalmente no que diz respeito aos alunos que ficaram sem aula. E no que diz respeito às demandas e pedidos não financeiros, eles vão ser realizados por cada secretário ou representante do órgão da administração indireta, a exemplo do assunto que diz do atestado de meio-dia, de meio-período, entre outros assuntos que são também de interesse dos servidores municipais. Há expectativa que com esta nova proposta esse impasse realmente acabe? Eu espero que sim. No orçamento do município de Ribeirão Preto, repito, não há previsão de um único centavo sequer de reajuste, portanto nós estamos de mãos atadas sobre esse aspecto. Nós já vamos ter de 1 bilhão e 50 milhões de reais com pagamento de servidores, um aumento para 1 bilhão e 170 milhões, só pela incidência de benefícios de crescimento vegetativo, coinquênios, sexta parte e o plano de cargos, carreiras e salários. Nós estamos fazendo um novo esforço e esse impacto a maior vai impactar em mais 58 milhões de reais. Então nós vamos ter 1 bilhão e 222 milhões de reais de compromissos para poder pagar os salários. Nós não queremos que aconteça o que aconteceu no ano passado, ou seja, o servidor ficar sem receber. Esse ano vai receber em dia, mas nós não podemos tomar uma decisão que seja irresponsável e que não esteja dentro das condições para que nós possamos realizar o pagamento nos dias corretos. Agora, fugindo um pouco do assunto dos servidores, o senhor foi citado na lista do ministro Fachin, do STF, sobre a operação Lava Jato. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, toda pessoa que faz vida pública tem que estar a qualquer instante preparado para prestar contas das suas atitudes e das suas decisões. Eu tenho 22 anos de vida pública, já fui várias vezes parlamentar, estadual e federal, atualmente sou prefeito, fui secretário de Estado por três vezes, nunca tive uma única conta rejeitada pelo Tribunal de Contas. E todas as campanhas que eu fiz, todas elas declaradas e oficialmente reconhecidas como regulares pela Justiça Eleitoral. Então, vou aguardar com tranquilidade e sempre vou prestar contas daquilo que me for colocado a explicar. Ok, prefeito. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. O sindicato dos servidores disse que assim que a coletiva de imprensa da prefeitura terminasse, eles se pronunciariam para dizer se aceitam ou não a nova proposta. É com você, Pusse. Samuel Santos entrevistou ao vivo o prefeito de Ribeirão Preto e já já está de volta com mais informações. Obrigado, Samuel. Obrigado, Samuel.